Caso absurdo, um homem preso por vender drogas com a filha de apenas dois anos de idade. Que exemplo essa garotinha já tá tendo aí desde pequena? Mal exemplo desse pai, é lamentável, me lembro até de um caso que nós mostramos aqui, o Cristiane Guimarães, da nossa Rede Massa, que tá ao vivo comigo pra comentar esse caso. Ela, é, Cristiane, eu me lembro de um rapaz que levou um filho pequeno pra cometer um assalto uma vez. E agora esse aí, traficando junto com a filha de apenas dois anos. Lamentamos, hein? Bom dia, Cris. Bom dia, Dudu, bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto. Esse caso absurdo de irresponsabilidade de um pai aconteceu aqui em Cascavel, no oeste do Paraná, no fim de semana. Ele foi preso na região central aqui da cidade, o homem tem 37 anos de idade, estava com várias pedras de crack, buchinhas de cocaína, 483 reais em dinheiro trocado e foi preso em situação de flagrante. A menina, de apenas dois aninhos, estava descalça, de shorts, camisetinha e com o pai vendendo drogas na região central da cidade. Obviamente, a polícia militar deu flagrante, o homem foi levado pra delegacia, autuado por tráfico de drogas, pode pegar agora de 5 a 15 anos de prisão. E a menina, exposta a uma situação de violência, também viveu uma situação traumática. De acordo com a polícia, a garotinha foi encaminhada pelo Conselho Tutelar a um abrigo e a criança ficou bastante assustada, apesar de todo o jeito dos assistentes sociais na condição dessa menor, a garotinha ficou assustada por ser separada do pai e está em um abrigo aqui de Cascavel. Obrigado, Cristiane, aí pelas informações direto do Paraná.